Galera de casa, 3, 2, vai! Olá, tudo bem? Tudo bem! Você sabia que eu tenho uma filha da idade de vocês? Não. Qual é o teu nome? Externo. A minha filha é Laura. E você já está estudando? Já. Eu que vou entrevistar você ou você que vai me entrevistar? Eu que vou te entrevistar. Ah, então faça as perguntas aí. Olha, o que o Brasil precisa é de um presidente honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota. É isso? Isso. E que tome conta das criancinhas na escola para que elas aprendam boas visões na escola também. Ok? Ok. Marabéns pelo sucesso. Marabéns e sucesso. Muito obrigado. Vindo de você, não tem preço. O tio pode dar um beijo em você? Pode. Valeu! Obrigado, ministério famosos, com o futuro presidente da república. Obrigado, obrigado. Obrigado, ministério famosos, estar aqui com o futuro da presidente. Da república. Da república. Você aceitaria ser minha vice-presidente? Sim. Então está fechado, fechamos. Você já tem 35 anos de idade? Não. Está faltando um pouquinho assim. Tá bom, João. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.